Bom dia, meus amores! Vou mostrar pra vocês como é que eu limpo o meu fogão. Eu limpo ele simples, rápido, não tem muito mimimi comigo, eu uso desgordurante, que é fabricado em casa, que o meu gerro fabrica, passo buchinha com bombril, desgordurante, por tudo. Hoje essa é uma limpeza rápida, não vou tirar as tampinhas, não vou tirar os botões pra limpar. Então vou mostrar aí pra vocês, tá, meus amores? Agora usaremos um pano pra secar, pra tirar o excesso da sujeira. Faz só uma limpezinha simples, básica, pra poder fazer o almoço, que já estou atrasada com o meu almoço. Mas quando eu faço a limpeza profunda no fogão, também faço desse jeito. Aí eu tiro todas as pecinhas e passo a buchinha com bombril detergente também. Desgordurante, meus amores, desculpa, não é detergente, tá? O desgordurante é bom pra tudo, ele facilita a nossa vida na cozinha. Agora eu pego o guardanapo seco, seco, pra não deixar manchar o enox do fogão. Então, vamos lá. E depois do almoço, passo novamente o paninho. Pra tirar só o excesso de derrubar no fogão. Então é isso daí, meus amores. Queria mostrar pra vocês como é que eu limpo o meu fogão. Espero que vocês estejam gostando. Compartilhe, comentem, seguem-me. Deus abençoe quem ficou até aqui comigo. Deus abençoe quem está chegando. Deus abençoe meus amigos que eu me segui há muito tempo. Se você não me segue, segue aí, meus amores. Beijo, beijo, beijo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí ficou o meu fogão todo limpinho. Beijos, amores.